Olá amigos do nosso canal Marcos K, tá chegando pra gente aqui ó Um Renault Logan 2011 barra 12 1.68 válvulas Esse carro aí ó, em odômen, tá marcando ali ó 235.883 km de rodado, tá? E qual é a curiosidade aqui? O cliente pegou com 103.000 Ou seja, esse carro de 40 em 40 mil tem que regular as válvulas dele, tá? Esse modelo e 1.016 válvulas também regula as válvulas, tá bom? Então o que acontece? Não foi regulada as válvulas Você já deve estar sabendo que o carro tá ligado, o contagio tá bacana O carro tá marcando tudo certinho Ali marca a reserva porque esses veículos com GNV Tá aqui ó, a caixinha de GNV ali ó Olha lá a caixa de GNV Então se o veículo movido a GNV, eles tem essa característica de não marcar o combustível, tá? Vamos lá Vou pedir pra você deixar um like pra gente, se inscrever no canal e acionar o sininho com as notificações O que que tá acontecendo? As pessoas tão assistindo os vídeos e não tão deixando o like Às vezes tá aqui um 2.000, 80.000 e pouco like, entendeu? É, 200 likes, 60 likes, faz isso não Você entrou no vídeo, dá logo o like pra não esquecer Deixa o like lá ó, pra fortalecer a gente, beleza? Vamos pro diagnóstico? Vamos lá Já botamos o scanner aqui ó Ó, o scanner tá ligado lá ó Olha lá o scanner ligado O scanner já tá ligado Nós vamos agora, já está instrumentado E qual é a reclamação do cliente? O cliente fala pra gente Que esse, que esse carro, ele tem dificuldade pra ligar de manhã É por isso que nós estamos fazendo o diagnóstico nele Pra ficar top E você vai acompanhar tudo com a gente aí, beleza? Ó, no copo do motor Estamos aqui já no copo do motor, tá? Ó, aqui no copo do motor Você vai ouvir esse barulho aqui de perto ó Não é um barulho característico desses veículos Esse veículo não faz esse barulho todo Aqui, já se passou duas regulares de válvulas Com 40, com 80, entendeu? Já tá indo quase pra terceira regulares de válvulas Não foi feito nenhuma Então, a gente vai indicar A pessoa correta pra fazer Que é o nosso parceiro aqui da Marcos K É o Marlon, tá? Da MK Mecânica Você já conhece ele Já tem vídeos aí no nosso canal Falando disso aí Ontem mesmo mandamos lá um 1.0 16 válvulas Já foi regulado Já tem conteúdo lá no Instagram dele Vou marcar o Instagram dele aqui Depois você pega lá e observa lá O serviço que foi feito lá de regulagem Esse carro tem que ser regulado válvulas Mas vamos continuar o nosso diagnóstico Pra gente saber também, sem ser as válvulas Por que esse carro tem dificuldade de pegar Na partida frio Ou seja, na inércia dele Vamos lá? Vamos buscando agora Diagnóstico de Scania aqui ó Olha aqui ó Pegamos agora Opa Deu uma desfocada aqui, mas voltou Ó, pegamos aqui ó Seis avarias Tá? Quais são as avarias? Ó Sensor de oxigênio É... Ó Banco 1 e banco 2 Banco 1 e banco 2 Pré e pós Sonda pré e pós, tá? Vou usar o nome técnico Sonda lambda pré E sonda lambda pós Ó Interruptor Do pedal É do freio Tá? Correlação Aí apareceu aqui Sensor de borboleta E pedal do acelerador Depois vou te explicar isso melhor aqui Seis avarias Mas todas as avarias A dificuldade Ela está aqui ó Nessa parte aqui ó Sonda lambda Vamos trabalhar em cima dela agora Vamos botar outros equipamentos no carro E você vai acompanhar todo o diagnóstico A gente aí Vamos lá Diagnóstico aqui ó De sonda ó Aqui ó Nós temos aqui em vermelho A sonda pós E aqui ó Em verde A sonda pré-catalizador Olha como está ruim esse sinal Essa sonda era para estar jogando Era para estar funcionando entre 100 Oscilando entre 100 e 900 milivolts Tá? E a sonda pós-catalizador Ela trabalha nessa medida aqui Mas ela trabalha de 100 a 100 Ou 200 a 200 Aqui ó Tá? Milivolts Está errado Mas ela está fazendo a função dela Porque A pré-catalizador Não está fazendo a função dela Ok? Daqui a pouco você vai ver ela funcionando No local dela certinho E a outra Vamos lá Vamos fazer um Vamos voltar lá para o carro E vamos te mostrar lá Vamos fazer um procedimento lá E você vai acompanhar com a gente Vai deixando o like hein Não esquece de deixar o like Que fortalece o nosso canal Os bicos de retouro Também estava bem entupido Tá? É... Já estão aí ó Já bateram na maca Tudo equalizado agora Na nossa máquina aí De limpeza de bico É... Agora o Juan está montando lá Vamos lá Vou te mostrar Ele está fazendo a montagem aqui ó Recolocando os bicos A frota de bico Num lugar aqui O corpo de borboleta Está bem sujo também ó Precisa dar uma Precisa dar um capricho Nesse corpo de borboleta Olha que sujeira que está lá dentro Tá vendo? Vai dar uma Vai dar um capricho Nesse corpo de borboleta também Os bicos já estão voltando para o carro E eu vou te mostrar A bomba de combustível também Ou melhor O manômetro lá Aqui ó Estamos com o manômetro aqui De pressão e vazão Tá? Pressão aqui ó E vazão Agora está zerado Por quê? Porque teve que tirar a frota de bico E com isso o combustível Desceu todinho lá na frente Tá? Quando ele acionar a chave lá Já vai dar uma O carro já vai Já vai passar a funcionar De uma forma melhor Porque agora os bicos Estão desobstruídos Não é isso? Os bicos desobstruídos O carro já trabalha Vai trabalhar um pouco Um pouco assim Melhor Não é isso? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos acabar O Juan vai acabar lá E vai tirar o corpo de borboleta Botar para limpar Depois estiver limpinho Com os borboletas Bico A gente vai resetar Todas as falhas do carro E vai religar E eu vou mostrar para você Como é que vai ficar Tanto a pressão Quanto a vazão Dessa bomba de combustível aí E vamos ver se essa bomba Se essa Sonda lambda Vai voltar a funcionar Beleza? Fica com a gente aí Vai deixando o like aí Se inscreve no canal E é só no sininho Com as notificações Voltamos aqui ó Olha lá Manteve a pressão 4 bar de pressão Com o carro ligado Desligou Ela caiu para Quase 3 bar de pressão Está ali ó Estancado Tanto a vazão Quanto a pressão Da bomba de combustível Qual é o problema desse carro? Sonda lambda Pré-catalisador Bico limpo Corpo limpo Bomba funcionando perfeito O que é que nos restou? Nos restou agora Fazer a substituição aí Da sonda lambda Tá? 100% travada Vamos remover ela E vamos falar com o cliente aí Para adquirir uma Para a gente trocar aí Beleza? Vamos que vamos Aqui ó O carro está em movimento Olha a sonda aqui Trabalhando ó 190 Ó 200 Olha ali ó Viu ali? Zerou Olha lá 580 460 Viu aí que bacana? Como é que ela trabalha Direitinho agora Entre rico e pobre É assim que a gente Trabalha aqui ó Tem que ser dessa forma Para trabalhar Tem que ser dessa forma aqui ó E aí estamos fazendo Teste de rodagem Junto com o cliente aqui ó E já está funcionando É desse jeito aqui Que a gente trabalha Beleza? É só agendar seu carro Com a gente aí Para a gente deixar o carro Também top desse jeito aí ó O cliente está aqui do meu lado E nós estamos aqui ó Olha que bacana 500, 600 Está vendo como é que a sonda Trabalha agora certinha? Teve que colocar uma sonda nova Olha aí Injetor Limpo Corpo limpo Ok? Sonda trocada Como você viu lá No teste de rodagem Esse barulho que você está ouvindo aqui ó Vai lá para Marlon K Se você quiser ver Tá? O resumo Do serviço Que foi feito lá Esse barulhão vai sumir todo Tá ok? Não vai existir mais Mas você vai ver lá no canal MK Mecânica Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui ó MK Mecânica Beleza? Ó O carro está funcionando bem Pressão Vazão Tudo da injeção do carro funcionando Precisa apenas fazer a regulagem de válvula Não fazemos aqui porque é mecânica Beleza? Deixa um like Se inscreve no canal É só me sininho com as notificações Até a próxima reparação automotiva Não leve o seu carro em qualquer lugar Vem para Marcos K